Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 6, os versos de 1 a 15. O Evangelho de João, capítulo 6, os versos de 1 a 15. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia o numeroso a multidão, que tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se e pôs os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes. Quanto queriam? E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolheu os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Vamos escovar nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, nós queremos clamar ao Senhor agora que Tu venhas tocar nossos corações, que Tu venhas falar conosco, nos ensinar a Tua Palavra, torná-la viva e aplicável aos nossos corações, para que possamos experimentar a Tua vontade sobre nossas vidas. Então nos atraia a Ti, fale conosco, nos ensine. É o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, querido, nós estamos compartilhando sobre os sinais de Jesus no Evangelho de João. E nós estamos indo então para o quarto milagre. Nós já vimos a transformação da água em vinho, o milagre do filho do oficial do rei, da cura do oficial do rei. Vimos o milagre da cura do paralítico no tanque de Bethesda. E este quarto milagre, ele vai nos mostrar algo não muito diferente dos outros. vai nos mostrar algo extraordinário, o milagre da multiplicação do pão e peixes. Quando nós olhamos o contexto desse texto, a gente vê que Jesus, ele tinha enviado os seus discípulos para um projeto missionário, para evangelizarem de dois em dois. E quando eles voltam desse projeto missionário, dessa viagem missionária, Jesus, ele quer ir para um lugar de descanso com os discípulos, para descansarem. E quando eles vão para descansar, a multidão descobre para onde que Jesus estava indo. E eles então vão atrás de Jesus. E chegando lá no monte, Jesus ministra para os discípulos, ministra para a multidão. E aí surge um problema. Surge a necessidade de alimento para aquela multidão. E diante da escassez de comida para aquela multidão, da necessidade de saciar a fome da multidão, Jesus, ele vai conversar com os seus discípulos sobre isso. João e os outros evangelhos, eles dizem que este milagre aconteceu para quase 5 mil homens. Quase 5 mil homens foram beneficiados com este milagre. Entretanto, alguns estudiosos, eles calculam que havia ali entre 15 mil a 30 mil pessoas. Porque os judeus, eles apenas contavam, contavam os homens, eles não contavam as mulheres. E normalmente, em tudo quanto é lugar, sempre tem mais mulheres do que homens. Aqui, só olhar aqui, se pedir para as mulheres ficarem em pé, e depois o homem, vai ser uma tragédia para nós homens. Entendeu? Então, os estudiosos vão falar que entre 30 e 15 mil pessoas, você pode escolher o número que você quiser, que está dentro da realidade. Então, alimentar, ou quase 5 mil homens, ou alimentar 15 mil pessoas, ou 25, 20, 30 mil pessoas, é algo extraordinário. Tendo em vista que isto aconteceu com 5 pães e 2 peixinhos. Então, quando nós olhamos a multidão, quando nós olhamos o que Jesus tinha na mão, e o que aconteceu, é algo extraordinário que Jesus fez. Essa multiplicação dos pães e dos peixes. Mas quando nós também olhamos esse texto, nós vamos perceber 3, 4 personagens. Há 4 personagens nesse texto. Há a multidão, há os discípulos, há um rapaz, que era justamente aquele que tinha os pães e os peixes, e há, claro, a pessoa, claro, a pessoa de Jesus. E essas pessoas, elas se entrelaçam e interagem dentro de um problema. ou em volta de um problema. Qual era o problema? Supria a necessidade de muitos com quase nada. Era suprir a necessidade de milhares de pessoas com praticamente quase nada. Então, a partir disso, o que nós queremos compartilhar com a igreja é desafiando a nossa fé diante do impossível. Aquela situação, humanamente, era simplesmente impossível. não havia como, não importa o número que você queira, explorar. Ou até mesmo 50 pessoas alimentar com 5 pães e 2 peixinhos. Então, a situação era simplesmente inimaginável e impossível. E é isso que a gente quer ver com os irmãos. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse texto é a multidão, a multidão com o seu problema. João diz que a multidão seguia Jesus. Mas João, ele vai explicar a razão do porquê a multidão seguia Jesus. E ele vai dizer porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, a multidão estava indo atrás de Jesus por onde que ele ia. Qual era a razão? Porque eles viram milagres. Eles viram as coisas acontecerem. e consequentemente começaram a ir atrás de Jesus. João, ele vai estabelecer que o interesse da multidão era nos milagres e maravilhas que Jesus realizava. Eles só estavam atrás de Jesus por causa dos milagres e maravilhas. Não parece muito diferente de nós hoje. parece que é o mesmo povo. Sempre atrás de milagres, sempre atrás de sinais, sempre atrás de coisas que aconteçam. Na verdade, a ação de Jesus, a manifestação de Jesus ali ali era o espetáculo da época. Era a atração principal do momento. Era o grande movimento. tem alguém que é um curador, tem alguém que faz milagres, tem alguém que está fazendo coisas tremendas. E ele era a atração. E as pessoas corriam atrás dele para ver o que ele fazia. E para, de alguma maneira, tentar se beneficiar também daquilo que ele fazia. entretanto, o olhar de Jesus era diferente. Mateus, ele vai assinalar que Jesus, ele se compadeceu da multidão e curou os seus enfermos. Então, João pinta um retrato de que a multidão procurava Jesus por causa de milagres. e era a verdade. Mas Jesus tinha um olhar mais profundo. E Jesus via aquela multidão e Jesus se compadeceu daquela multidão. Porque viu a necessidade, a carência dela. E Jesus, então, curou os seus enfermos. Marcos, ele vai apresentar um outro olhar que Jesus tinha daquela multidão. E ele vai dizer que eram como ovelhas que não tem pastor. Jesus olhava aquelas pessoas correndo atrás dele. Para João eram pessoas interessadas e eram pessoas interessadas. Mas Jesus olhava, tinha um olhar mais profundo. Jesus se compadecia daquelas vidas. E Jesus quando via aquela multidão, ele olhava e via pessoas perdidas, pessoas carentes, pessoas sofridas, como ovelhas que não tem pastor. morreram. A questão é, qual era o problema da multidão? Eram pessoas doentes física, emocional, espiritualmente. Eram pessoas doentes. Eram pessoas sofridas. Pessoas que tinham suas frustrações na vida, que tinham seus problemas e não sabiam como resolver. E elas então estavam vendo em Jesus alguém que podia solucionar seus problemas imediatos. Então para elas, Jesus era alguém que poderia aliviar o seu sofrimento. Seu sofrimento físico. Pessoas doentes, que não tinham acesso à saúde, que não tinham acesso a planos de saúde, e muito menos ao SUS. E a esperança delas era que apareceu alguém que não tinha convênio com o SUS, e não tinha convênio com o plano de saúde, e que poderia atender todo mundo, e que poderia resolver o problema das pessoas sem precisar pagar nada. E essas pessoas então corriam atrás de Jesus. O problema imediato daquelas pessoas era cura e palavras de consolo. Por isso os evangelhos vão dizer que Jesus curou os enfermos e ensinou e ministrou a elas. Jesus levou para elas aquelas coisas que elas precisavam. Elas precisavam de uma palavra de estímulo, de uma palavra de esperança, de uma palavra de ânimo, elas precisavam de cura, e Jesus não se ouvidou a dar isto a elas. Com detalhe, de graça. E isso se diferencia da nossa realidade de hoje. a multidão procurou Jesus porque viu nele a única esperança. Entretanto, aquela situação da procura intensa por Jesus criou um problema imediato e grave. Como alimentar aquela multidão? Os evangelhos dizem que foi anoitecendo, Jesus foi tratando daquelas pessoas, foi cuidando delas, e de repente começou a anoitecer. E agora? Elas estão com fome, o que vai fazer com elas? Jesus então, ele percebe duas coisas. A primeira coisa que Jesus percebe é que a multidão estava faminta e segundo, não tinha o que comer. Elas estavam famintas, estavam com muita fome, porque praticamente passaram o dia inteiro ouvindo Jesus e sendo curado por ele. E elas não tinham o que comer e também não tinha dinheiro para comprar a comida. E aí surge o problema, como resolver o problema? 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas com fome num lugar deserto, famintas e sem dinheiro. E aí entra então o segundo personagem do texto, que são os discípulos. e a segunda coisa que a gente vê nesse texto é testando a fé e a sensibilidade dos discípulos. Jesus ele constatou um problema sério, a multidão não tinha o que comer e estava com fome. Jesus então ele se volta para os discípulos para ver qual a solução que eles tinham. Diante do problema Jesus olha aquela multidão vira para os discípulos para saber o que a gente vai fazer. E é interessante que os discípulos apresentam pelo menos três soluções. Primeira solução Marcos vai dizer Marcos narra a primeira solução despede-os para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias comprem para si o que comer. Jesus se preocupa com o povo. Jesus vê a carência do povo. Jesus vê a necessidade do povo. Jesus sub parte da necessidade do povo. Mas há uma outra necessidade. E quando Jesus vira para os discípulos e vê com eles o que fazer ele simplesmente diz olha manda embora. A primeira reação é de indiferença diante do problema. Eles estão com fome não tem dinheiro manda eles embora e cada um se vira sai por aí e cada um que resolve o seu problema. Cada um resolve o seu problema. Vão por aí e comprem quem tiver dinheiro compra e come quem não tiver dinheiro chega em casa se vira e aquele famoso se vira nos trinta. A segunda solução João narra essa segunda tentativa de solução ou reação do problema e quem faz isso é Filipe Filipe diz não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um seu pedaço Filipe aparentemente é um pouquinho melhor ele fala senhor não bastariam duzentos denários de pão para que cada um receba o seu pedaço é uma reação de impossibilidade de solução do problema o que Filipe está dizendo é o seguinte olha o senhor não tem como resolver o problema a matemática não fecha duzentos denários não compra pão suficiente para eles e isto consequentemente é uma atitude de pessimismo e ele disse eu não tenho solução não há como fazer não há o que fazer João ele vai narrar então a terceira reação dos discípulos diante da proposta de Jesus e ele vai dizer então a reação de André e André vai dizer está aí um rapaz que tem cinco pães e dois peixinhos mas isto que é para tanta gente André André visualiza perto dele um camarada lá um jovem lá com seu lanche seu lanche da tarde e ele chega para Jesus olha aquele camarada aquele jovem ali ele tem cinco pães e dois peixinhos mas o que é isto para tanta gente o que André diz para Jesus é o seguinte há uma possibilidade mas ela não é viável é possível há pão e peixe mas diante de vinte mil trinta mil ou cinco mil pessoas esses cinco pães e dois peixinhos o que é isto para tanta gente não dá para resolver o problema é muita coisa diante de uma multidão o que Jesus tinha proposto para os discípulos e é muito interessante Jesus diz dai-lhe vós mesmos de comer quando Jesus vê a multidão vê a carência vê a necessidade Jesus vira dá-lhe vós mesmo de comer e a reação dos discípulos então é não há como fazer isto não há como alimentar esta multidão é impossível fazer tal coisa dá-te comida para eles Jesus não dá o máximo que a gente tem o máximo que a gente consegue são esses cinco pães e dois peixinhos mas não dá não é possível Senhor o Senhor está brigando com a gente é interessante que se você lê o evangelho do João Jesus ele faz uma pergunta desafiadora para Felipe ele diz onde compraremos pães para lhes dar a comer onde compraremos pães para lhes dar a comer e qual é a razão qual é a reação de Felipe qual é a reação dos discípulos não tem jeito não tem como não tem dinheiro não há possibilidade tem pelo menos os cinco pãezinhos aí mas não dá Senhor o que nós vemos nos discípulos o que eles deixam bem claro ali é a insensibilidade a insensibilidade dos discípulos diante da multidão manda embora Senhor manda embora cada um cuida de si cada um resolve o seu problema de repente pensar nós viemos aqui para descansar a gente trabalhou para caramba a gente está cansado e eles vêm atrás da gente e agora quer que a gente dê comida para eles não manda eles embora cada um compre o que puder comprar em qualquer lugar insensibilidade falta de fé porque apesar de terem visto Jesus fazer uma série de milagres eles não conseguiam continuar crendo que Jesus era capaz de fazer mais um milagre então eles não acreditavam que haveria uma solução para aquela multidão consequentemente nós vemos nele neles incredulidade e indiferença e quando a gente vê isso queridos a gente não está muito longe da forma de vida desses discípulos quem esteve hoje aqui de manhã e quem não veio você perdeu olha você não sabe o que você perdeu e você nunca mais vai ter o que você perdeu hoje de manhã nunca mais você deixou de ver e ouvir o que Deus faz na vida das pessoas quando as pessoas decidem a acreditar e decidem servir a ele mas muitas vezes queridos nós somos insensíveis somos indiferentes as necessidades dos outros aos problemas dos outros não acreditamos que Deus pode fazer alguma coisa que mude a sorte a história das pessoas somos insensíveis com os nossos irmãos missionários lá de fora que a gente não está nem aí a gente acha que o mundo real é o nosso mundo real aqui e que tudo é maravilhoso e que a gente tem tudo e tudo de bom e vemos nossos irmãos lá fora sofrendo horrores e a gente e a gente acha que ser crente é ter carro zero é ter apartamento é ter dinheiro é ter isso é ter aquilo e a gente não percebe que a gente é exceção eu não sei se a gente deve agradecer a Deus ou chorar de vergonha porque nós somos exceção e por sermos exceção e por termos uma vida muito boa estarmos perto do mestre termos tudo nós nos tornamos indiferentes insensíveis a realidade da vida de outros irmãos que sofrem terrivelmente e aqueles discípulos eram pessoas que andavam com o mestre que viram Jesus fazer coisas extraordinárias mas diante de um novo problema eles se tornaram insensíveis se tornaram indiferentes se tornaram incrédulos não tiveram fé mas aí surge o terceiro personagem que é o rapaz e então nós vemos a terceira coisa que esse texto vai nos mostrar a disponibilidade para dar e oferecer o pouco que tem nós vimos o problema da multidão vimos o problema da fé e insensibilidade dos discípulos e agora a gente vê a disponibilidade para dar e oferecer o que tem aquele jovem tinha o texto vai dizer que aquele jovem tinha cinco pães de cevada e dois peixinhos era o lanche dele a gente não sabe como ele foi parar ali mas ele estava ali e estava bem próximo de Jesus dos discípulos porque ele foi avistado no meio daquele negócio todo mas ele estava ali com o seu lanche era o lanche dele e o que a gente percebe então neste jovem nós percebemos disponibilidade generosidade altruísmo e fé discípulos chegou ô moleque seu lanche está confiscado pelo senhor Jesus está a serviço do rei você já viu esse negócio nos carros a serviço do rei só que a gente não sabe qual o rei que está a serviço porque de vez em quando você vê foto no jornal do motel e está lá o carro a serviço do rei no motel fazendo o que eu não sei de repente o cara trabalha no motel serviço do rei aquele jovem podia dizer não esse negócio é meu esse lanche é meu eu trouxe para mim ô André você está vendo que é impossível alimentar essa multidão com meu lanche não então entre a multidão e eu eu vou comer mas aquele jovem não pensou duas vezes ele disponibilizou o que ele tinha ele foi generoso ele foi generoso ele foi altruísta abriu mão do que ele tinha para os outros e mais do que isso aquele garoto aquele jovem acreditou em detrimento dos discípulos que aquele lanche podia resolver o problema da multidão vocês percebam o contraste aqueles aquelas pessoas aqueles discípulos que que andaram com Jesus e que viram milagres atrás de milagres foram incapazes de crer que mais um milagre podia acontecer mas aquele jovem na boa automaticamente entregou o que ele tinha acreditando nessa possibilidade de que alguma coisa podia acontecer o que ele tinha não era muito não dava para suprir a necessidade da multidão não era suficiente para atender mas diante do diante do pedido para servir a Jesus ele não colocou obstáculos ele não arrumou desculpas ele não arrumou argumentos ele prontamente liberou a única coisa que tinha mesmo sendo pouca para dar a Jesus o que ele tinha humanamente humanamente provavelmente na cabeça dele isso não vai resolver o problema mas quem está pedindo é Jesus que está pedindo e diante do que Jesus pede o que eu vou fazer que argumento eu tenho para dizer para Jesus que eu não vou dar a ele aquilo que ele me pede qual o argumento que eu vou usar aquele jovem ele não argumentou ele simplesmente deu deu o pouco que tinha que era tudo que ele tinha para suprir a sua necessidade e aí pode surgir uma série de perguntas né o que é que Jesus tem pedido a você você tem dado o que ele tem pedido ou você tem argumentado com ele ou você tem negociado com ele ou você tem dito olha só se eu te der isso e aquele jovem podia dizer eu vou morrer de fome se o milagre não acontecer está perdido eu e o senhor entre eu e o senhor que fique perdido o senhor eu vou comer o meu o que é que o senhor tem pedido a você sinceridade do seu coração você tem dado o que é que você tem oferecido ao senhor o que é que você tem oferecido a ele senhor eu quero te dar isto e o último personagem que a gente vê que esse texto vai nos mostrar é Jesus então a quarta coisa que a gente vê nesse texto é o pouco na mão de Jesus se transforma em muito o pouco na mão de Jesus se transforma muito o que Jesus tinha o que os discípulos conseguiram o que o menino deu era apenas cinco pães e dois peixinhos eles chegaram para Jesus e falaram olha senhor o que nós conseguimos com o menino com o rapaz são cinco pães e dois peixinhos qual foi a reação de Jesus traga pra mim traga pra mim são vinte mil pessoas cinco mil pessoas quinze mil pessoas trinta mil pessoas nós só temos cinco pães e dois peixinhos Jesus diz trazeimos traga pra mim agora é interessante nisso tudo o que Jesus vai dizer lá no verso seis quando Jesus pergunta para Felipe onde compraremos pães ele vai dizer no verso seis mas dizia isto para o experimentar porque ele bem sabia o que estava para fazer Jesus sabia o que ia fazer Jesus sabia que tinha que multiplicar o pão Jesus sabia que tinha um moleque ali e que Jesus sabia que ia passar a mão no lanche do moleque Jesus sabia tudo isso Jesus sabia o que tinha que fazer querido entenda o seguinte Deus ele não é surpreendido com os nossos desapontamentos quando aparentemente alguma coisa dá errado na nossa vida Deus não coloca a mão na cabeça e vira para Gabriel deu ruim e agora faz isso Deus sabe o que tem que fazer ele viu a multidão ele viu o problema ele viu a necessidade ele viu a carência e ele tinha ele sabia eu tenho que fazer agora o que eu quero saber é como meus discípulos se comportam Felipe a gente precisa comprar pão onde a gente vai comprar Jesus sabe o que ele tem que fazer na sua vida diante do problema que você tem mas ele quer dialogar com você para saber quais são as suas soluções o que você tem a dizer se você acredita nele se você confia nele ou se você não acredita que algo possa acontecer percebam eles dizem o que temos é somente cinco pães e dois peixinhos Jesus Jesus diz serve traz para mim será útil vou fazer um grande milagre de multiplicação com eles o que é que você tem na mão o que é que você tem aquela mulher lá tinha um pedacinho um frascozinho de azeite falou olha pega vazilhas e encha pega vazilhas e encha Moisés tinha uma vara e aquela vara fez coisas poderosas o que é que você tem na mão que você pode dar para Jesus para ele usar como Jesus faz este milagre veja o processo Lucas diz que ele mandou que o povo se assentasse em grupo de cinquenta Jesus coloca a ordem na casa todo mundo senta separa cinquenta e cinquenta Mateus diz que ele tomando os cinco pães e dois peixes erguendo os olhos ao céu os o que abençoou Jesus pegou o negócio antes de dar o dízimo antes de pagar as contas antes de fazer qualquer coisa ele pegou apresentou a Deus João vai dizer tendo dado graças ele pegou o que ele tinha na mão aquela coisa mínima e falou Deus obrigado obrigado por isso que o senhor me deu obrigado por essa calça obrigado por essa camisa é a única que eu tenho mas obrigado o senhor me deu obrigado primeira coisa ele orou agradecendo entendam isso segunda coisa ele abençoou aquilo que ele tinha recebido cabra acaba de receber o salário essa desgraça não dá pra nada já vou pagar amanhã já estou sem dinheiro Jesus pegou os pães e os peixes ele olhou a multidão não dá não dá isso é lógico mas o que ele fez senhor obrigado pelo que o senhor me deu para suprir a necessidade de muitos agora senhor eu abençoo isto que o senhor me deu porque vai ser usado para suprir as necessidades sabe porque talvez as coisas não dê pra você porque quando você recebe você reclama você murmura em vez de pegar e agradecer obrigado Deus queridos o pouco com Deus e aí tem o exemplo da mãe da Laí viúva com cinco seis filhos sai o lado interior de Galilé que nem existe no mapa foi lá para o espírito santo viúva ela não trabalhava os filhos que trabalhavam ela pegava o dinheiro de todo mundo dava o dízimo de todo mundo e aquela viúva construiu um prédio todo mundo na igreja ficava admirado dona Hilda como é que a senhora consegue ter tudo isso ela porque eu sou fiel ao pouco que Deus me dá porque em vez de murmurar em vez de reclamar ela pegava e dava para Deus o que tinha que ser dado e pedia para Deus abençoar para que fosse usado todos os seus filhos tinham casa no prédio um negócio lá que levantou lá lá comprou e construiu sem dinheiro sabe por quê? porque o pouco com Deus quando você pega quando você dá graças quando você abençoa quando você abençoa aquilo que Deus te dá por incrível que pareça ele multiplica ele multiplica ele multiplica e foi isso que Jesus fez ele mandou o povo se assentar orou agradecendo abençoou e mandou distribuir o que que aconteceu? o texto vai dizer que todos comeram João vai dizer e vai chamar a atenção e quando todos se fartaram queridos Deus não é Deus de miséria e isso querido não é teologia da prosperidade não Deus não é miserável entenda isso Deus não dá o espírito por medida Deus dá em abundância Deus nunca vai te dar em conta gota Deus dá e todo mundo comeu todo mundo se fartou agora como aconteceu o milagre como é que aconteceu aquele milagre eram cinco pães eram dois peixinhos os caras metiam a mão saia um aparecia três ninguém sabe só sabe o seguinte que as pessoas foram comendo foram dando foram distribuindo e foi aparecendo peixe e foi aparecendo o pão e no final e no final sobraram doze sextos por que sobrou doze sextos tinham quantos discípulos quantos discípulos vai lá vai lá seu incrédulo leva um para você aprender a crer a acreditar que eu faço que eu posso fazer e cada discípulo carregando aquele sexto eles tinham que lembrar que não há impossíveis para Deus querido querido querida desafiando nossa fé diante do impossível que a gente pode aprender com este milagre primeira coisa não há impossíveis para Deus não há nada que Deus não possa fazer querido a gente vê ele 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 curando a gente vê ele transformando água em vinho a gente vê ele multiplicando pães não há impossíveis querido não importa qual seja o seu problema ele pode e tem poder para intervir para resolver para agir não há impossíveis para Deus aprenda recebeu não importa que seja se é muito ou pouco se dar ou não ser obrigado pelo que o senhor me deu e eu consagro isso que o senhor me deu para ser usado para suprir as necessidades segunda coisa o que você tem mesmo sendo pouco colocado na mão de Deus algo milagroso pode acontecer o que você tem mesmo sendo pouco colocado na mão de Deus algo milagroso pode acontecer acredita nisso querido acredita nós não servimos um deusinho nós servimos um Deus que é poderoso que pode fazer multiplicar qualquer coisa que você coloque na mão dele terceira coisa vale a pena acreditar em Deus pois ele não é surpreendido por nada pelo contrário ele sabe muito bem o que tem que fazer mas ele quer que acreditemos e confiemos nele não importa qual seja o problema que você esteja passando Deus sabe o que você está passando e ele sabe o que ele tem que fazer ele sabe qual o milagre certo que se encaixa no seu problema mas ele quer que você acredite nele ele quer que você espere nele ele quer que você confia por isso ele pergunta como a gente vai fazer isso onde a gente vai comprar onde a gente vai comprar o dinheiro para pagar as contas o dinheiro aparece já apareceu para mim e eu não sou melhor do que você já tinha que fazer viagem não tinha um centavo e eu toma pastor o senhor vai viajar vai precisa de quanto nove mil o senhor vai ou não não tem dinheiro sou pastor prebiteriano sou pobre o senhor vai o senhor vai avisa lá que o senhor vai Deus faz milagres Deus faz milagres mas em compensação também queridos sempre quando alguém precisou eu também dei sempre que alguém precisou toma e quando eu preciso alguém vem me dar então querido Deus quer que a gente acredite nele concluindo vendo esse texto observando esse milagre uma pergunta pertinente para eu e você pensarmos com quem você está com a multidão seguindo Jesus apenas por causa dos milagres e dos benefícios que ele pode lhe dar ou está com ela na carência na necessidade perdida como ovelha que não tem pastor precisando desesperadamente de ajuda e socorro com quem você está você está com a multidão mas se você está nesse contexto Jesus está ali para curar você para falar para você para te ensinar para ministrar o seu coração ele não vai desprezar você por causa do seu interesse que não é o interesse real ele vai cuidar de você com quem você está você está com os discípulos incrédulos insensíveis indiferentes ao que acontece a sua volta você está lá com os discípulos lá em que tem pessoas carentes necessitadas você não está nem aí para isso que se explodam que se danem que cada um resolva o seu problema com quem você está ou você está com o jovem com aquele jovem que dispôs tudo que tinha e entregou ao Senhor com o jovem que foi generoso ao dar e partilhar o que tinha com os outros com o jovem que foi um instrumento de Deus para abençoar milhares com quem você está desafiando nossa fé diante do impossível o que é impossível para você neste momento o que você acredita que não tem jeito que não tem solução o que você tem nas mãos diante deste grande problema para oferecer a Deus o que você quer colocar e entregar nas mãos de Deus você quer ser um instrumento na mão de Deus oferecendo algo para ele para tocar vidas para trazer soluções ou você quer simplesmente estar ao lado de Jesus mas quando surgiram os problemas dizer Senhor manda todo mundo embora a melhor coisa a fazer é mandar todo mundo para casa com quem você está com a multidão com os discípulos em credos indiferentes ou com aquele menino que se dispôs a se colocar na mão de Deus para abençoar 5 mil 10 mil 30 mil pessoas você pode pensar que você não é nada mas Deus só usa nada que se coloca na mão dele para ele manifestar a glória e o poder dele ouve a sua cabeça diante do Senhor e o poder dele